Bom dia, agora sim, parece que já estamos em direto. Eu sou a Sónia, hoje vamos fazer uma prática de Jiva Mukti, num estilo mais free flow, que é o nome da minha escola. Agradeço o convite a estar presente aqui no House Parties, a orientar uma aula de yoga para todos, por isso, escolha os materiais que necessitas, blocos, cintos, arranja espaço em casa, teu tapete, e vamos começar. Acho que toda a gente consegue ver aí, boa. Muito bem. Inicia sentando, numa posição agradável, à tua escolha. Em direita bem às costas, deixa-te os ombros descontraídos, podes fazer uma suave rotação dos ombros para baixo. Sentir o alinhamento da coluna, a forma como o externo se é, o cóccix dirige-se para o chão, braços descontraídos, pousados nas pernas. Fecha os olhos com suavidade e sente, sente-te, como estás agora. Respira fundo. A expiras. E quem conhece o Jair Reading, começa a escutar esse som que parece o ir e vir das ondas do mar. Inspiras e expiras, deixando que haja um ressoar do ar que passa na zona da verdade. Junta as tuas mãos e referente ao coração. Cria uma intenção na tua prática. Todos nos sentamos no tapete com algum propósito, buscando algo. Nem que seja apenas porque nos sabe lá. Defina essa intenção e que ela te inspire para o resto da água. Iniciamos com os três sons do OM. Enche bem os rumões. OOM 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 Loka, Samastam, Sukino, Pavantho Om Shanti, Shanti, Shanti E como é de manhã, e as vezes o corpo está meio preso, vamos iniciar algumas posturas, algumas alças, de forma a conseguirmos acordar melhor Então, passa a posição de quatro apoios, durados Distribuindo bem o peso dos ombros sobre a linha das mãos As ancas alinhadas com os joelhos, e daqui, estendemos uma perna atrás e depois a outra subindo, as ancas lá para cima, downward facing dog Pode eventualmente movimentar o teu corpo, mas quando puderes, estabiliza bem esse contacto, essa relação das tuas mãos com o chão e os pés Com dois retângulos bem apoiados no sol Inspiras 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 5 Começa a caminhar devagar com os teus pés até perto das mãos Se necessitares, utilize um bloco das tuas mãos, pressionando as mãos contra o chão, deixando-lhe na mesma esse espaço, esse alinhamento Pongos em cima dos punhos, pés afastados da largura da bacia, uma variação do Tarasana Inspiras 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 1 Inspiras Pressiona ao chão Inspiras 2 Inspiras 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 Fletindo agora as pés até a Malasana, podes deixar os teus cotovelo e empurrar os joelhos junto às mãos, ante a óleza, entre as mãos e as mãos. Pensionando o Moodra e permanece. Inspiras 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 2 Inspiras Tendirei também o corpo Inspiras 2 Cresce Inspiras 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 3 Inspiras 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 4 Inspiras 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 5 para te sentares, estenda as pernas à frente e agora coloca os teus pés no lugar onde estes posicionados, a zona dos leitos, as pernas estão fleitidas, as costas retas, coloca já a mão direita atrás e usa o braço esquerdo para fazeres aqui uma suave torção, inspiras, expiras um, inspiras, expiras dois, a cada inspiração cresces, a cada expiração que mudas de melhor postura, inspiras, expiras quatro, ombros paralelos ao chão, inspiras, expiras cinco, inspirando, regressamos, expirando, fazemos exatamente o mesmo para o outro lado, inspiras, expiras um, inspiras, expiras dois, inspiras, expiras três, senta-se a espiral, ao acontecer, expiras, expiras quatro, expiras, expiras cinco, inspiras, regressas, estendas as tuas pernas à frente, expirando, ao inspirar, voltas a fleitir agora pela perna direita, cruzando-a sobre a esquerda e agora mais uma rotação da coluna quando expira e entra na costura, coluna reta, usa o braço esquerdo para crescer, abre o peito, ativa a tua perna lá atrás, a perna que está em baixo, inspiras, expiras dois, inspiras, expiras três, senta-se e a estada no chão, expiras, expiras quatro, expiras, expiras cinco, expiras, regressas, estendas duas pernas e agora expiras, prepara para fazer o mesmo movimento para o outro lado, Ardha-se em braço, expiras, expiras, expiras um, ativa a tua perna direita agora, expiras, expiras dois, expiras, expiras três, expiras, expiras quatro, expiras, expiras cinco. Inspiramos, regressamos, colocamos agora os dois pés paralelos, mais ou menos, ao lado da bacia e as mãos afastadas atrás, vinte, trinta centímetros, dedos apontam para aqui, numa inspiração leve, primeiro o tórax na direcção do queixo, empurrando o chão, sobe ou assim, e se não tens problema em um cervical, deixa a tua cabeça tombar atrás, tabletop, inspira, expiras um, força com os teus pés e com as tuas mãos, roda os ombros, expiras, expiras dois, expiras, expiras três, expiras, expiras quatro, expiras e ao expirar, baixa, baixa, vincente, vamos trabalhar na posição do pé, aproveitar este dia maravilhoso para executar algumas sequências de saltação ao sol, vamos entrar em sequências bem simples e depois combinar até a sequência de jiva mordiola, coloca-te à frente o teu pé de outro vento, encontra o teu tabaça, abre o pé, rola, vamos para trás, conecta-te com esse centro da força, da zona do ventre, zona abdominal, respira, saboreia, atua a posição bem alta, a posição da montanha, quando for-se inspirar, eleve os braços, traça-la a coluna, expira, fleca a frente, mãos ao chão, perto dos pés, inspira, olha em frente, se quiseres, dobra as pernas, perna direita para trás, abre o dedo, traz a perna esquerda para trás, prancha e ao expirar, põe os joelhos, o seu peito e o queixo no chão, deitando, desliza para a frente e faz uma variação do buchangasar e completo, empolga ao chão, faz de novo a posição, agachar, a vez os pés no chão, empolga para cima, cabeça para baixo, down, facing, dog, cinco respirações, inspiras, expiras, um, inspiras, continuem com o ar o chão, expiras, dois, inspiras, expiras, expiras, três, inspiras, expiras, quatro, inspiras, expiras, cinco, flecha pernas, traz a perna direita para a frente e depois a perna esquerda também, desce a cabeça na direção dos joelhos, flecha pernas para subir, braços pelo lado, junta, as mãos lá no alto e reversas com as mãos ao coração. Depois desta variação da introdução, entramos já na segurança um pouquinho mais forte, as tangas, amas, cai, bebe, flecha pernas, estama com as mãos quase no chão e inspira, a direção de fio, flecha para frente, mãos no chão, cabeça nos joelhos, inspiras, peito, flambe, pernas, caminham, salvo para trás, já aperturando, direita, expirando, estende os pés, sobe a cabeça, murta a boca, expirando, abre a cabeça e entra os braços, pé direita à frente, caminhada atrás no chão, inspiramos, barreira um, flecha para frente, mãos no chão, abraçando, anda no pé de trás, junta os dois pés atrás, expirando, chato, levanta, pontas dos pés no chão, sobe a cabeça, abre o corpo, expirando, releva assim, repete para a outra perna, pés que eu avança, caminhada atrás no chão, junta os dois braços, flecha à frente, corrija os pés, junta os dois pés, chato, levanta, passa, urna, uma espanasa, água, uma espanasa, mantém, expira, expira, expira 1, estado, expira 2, vai terminando-se em posição, cada vez mais agregado, expira 3, expira, expira 4, conecta-te com a expiração, expira, expira 5, Quando abra as mãos, flete pernas, salta a caminha, abre o peito, expira a cabeça aos joelhos, flete pernas, braços lá para cima, e rebre-se com as mãos ao coração. Boa, vamos então direto-se à sequência da diva, no fim, engata já os dedos colgais, fazendo uma borboleta com as mãos, quando inspirar, já vai se apiar o corpo lá atrás, expira, flete pernas, junta as mãos atrás das costas, cabeças aos joelhos, braços lá para cima, e inspira, mãos no chão ao lado dos pés, perna direita para trás, abre o peito, Inspira, salva-vacia, down, facing door. Inspiramos até a prancha, expiramos, chattula. Inspira, urva-vua, expira, arva. Inspira novamente até a prancha, fazendo agora oito apoios, expiramos, joelhos, peito e peixe no chão. Deleza à frente, direita, fazendo o chandala, sana, cotovelos próximos ou ao outro. E depois, ao inspirar, dedos dos pés no chão, senta-nos caminhais, mantemos um dos em baixos, estende as pernas para cá, abre. Inspira, perna direita, avança à frente, abre o peito. Inspira, traz a perna esquerda, com a mão, cabeça e os joelhos. Fleta pernas, engata os outros polegares, entramos direitos para a pareção com a perna, esfriando e inspirando. Inspira, expirando, fleta pernas, mãos para o chão, junto às mãos atrás, afasta os ombros, cabeça para trás. Inspira, mãos ao lado dos pés, fleta pernas, perna esquerda para trás, mão para o peito. Inspira, expira, sobe a cera, down, face in the door. Inspiramos, para a prancha, retenho, expira, chaturanga dan dasa. Inspira, urva-mukha. Inspira, adha-mukha. Inspiramos, da nova, até a prancha, expira, joelhos, peito, queixo na chão. Deita, inspirando, abre o toque, sujeira, a cabeça para cima, olha para cima. Sobe novamente, centro nos cocanhares, com os ombros embaixo das pernas. Inspira, perna direita, esquerda, perna até a beira das mãos, abre o peito. Agora sim, a perna direita, não vai, cabeça para baixo. Fleta os joelhos, e vamos subir, inspirando, abriendo o corpo. E fechamos de novo. A nossa série, com as mãos no coração. Para um pouco, mantém os pés juntos, olhos fechados, mãos em oração. Sente como estamos agora. Certamente vais perceber a energia, o calor, a vibração. Por uns momentos, atualmente, deixou de pensar em outras coisas. Esteve focado em ti. Fletem as pernas de novo, abençando, passa as mãos de perna do chão, solam os braços, falem em cima. Inclina à frente, vamos no chão, cabeça para baixo, solam as pernas para cima. E se juntas agora, o berreiro. Inspiras, estende a perna. E quando expirar, avança o teu tronco lateralmente, pousa a mão na granela, ou inspiras, ora, as pernas para a mão em cima. Mantenha a posição do triângulo, trikonasa. Inspiras, 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 dois. Abre o pé, faz uma linha com a mão, outra, inspiras, 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 três. Inspiras, inspiras, 4. Inspiras, inspiras, 5. Inspiramos de novo, subindo o tronco, até a reticá-lo e ao expirar, frantinhos, o joelho da frente. Mantenha. Suaviza as tuas costas, braços para o leão ao chão, olha para a tua mão, e inspiras. Inspiras, dois. Força com o pé de trás, inspiras. Inspiras, três. Inspiras. Inspiras, expiras, quatro. Inspiras, expiras, expiras, cinco. Inspiramos, rendemos a perna da frente. E ao expirar, voltamos a relater, apoiamos a mão por trás do nosso pé. Inspirando, levamos o braço em linha com o pé de trás e as costas. Inspiras, expiras, um. Ora para a tua mão, se puderes. Inspiras, expiras, dois. Não perca essa relação de apoio do pé de trás. Inspiras, expiras, três. Inspiras, expiras, 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 quatro. Inspiras, expiras, expiras, cinco. Inspirando, pousamos a mão esquerda no chão e ao expirar, aproximamos o pé de trás, estendendo a perna da frente. Inspira em direita, expira em direita com o pé de trás. Inspira, expira, 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 coloco a frente. Cabeça na direcção do pé de trás, a linha vazia. Inspiras, expiras, um. 1, inspiras, expiras 2, inspiras, expiras 3, inspiras, expiras 4, inspiras, expiras 5. Ao inspirar, flexa com a perna da frente, corrija o pé de trás e solta o ar, preso por trás, o nosso ar. Trazemos agora o pé esquerdo à frente, até abrir as mãos, coltando o pé de trás e na inspiração novamente subimos o tronco, guerreiro 1. Inspira, guerreiro 2, inspira, estende as duas pernas e ao inspirar avança em frente e toca com a tua mão de canela, ou no chão, ou no bloco. Abre o peito e enche os palmos, expiras 1, inspiras, expiras 2, inspiras, expiras 3. Inspiras, expiras 4, inspiras, expiras 5, inspiras, subindo o tronco, costas retas, expiramos, coletimos agora a perna esquerda, joelha a minha com o pé, olhamos para a mão esquerda, guerreiros 1, inspiras, expiras 2, inspiras. Inspiras, expiras 3, muita força na perna de trás, expiras, expiras 4, relaxa os ombros ao lado do peito, inspiras, expiras 5. Inspira, expiras, 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 expiras 3. E ao expirar, voltamos a coletir e colocamos a mão esquerda atrás do pé esquerdo, expira, traz o braço em linha com a perna direita, expira, expira, expiras 5. Inspira, expiras, expira, expiras, expiras, expira, expira, expiras 5. Inspiramos, tocamos a nossa mão direita no chão E ao expirar, corrija a perna de trás, esteja a perna de frente estendida Inspiramos, abrindo o peito, alinhando as costas e vacilho Inspiramos, coletivo à frente, cabeça na direção da perna Paz, volta na cima, mantém, inspiras Inspiras, um Inspiras Inspiras, dois Inspiras 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 4 Inspiras Inspiras 5 Inspiramos, coletindo a perna da frente, passando a perna de frente para trás Inspira, down, facing down Inspiramos, até à perna, esta junto aos pés Calcinhas para o lado direito Inspira, sobe o braço esquerdo Olha bem essa mão Inspiras Inspiras 1 Inspiras Inspiras 2 Inspiras 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 Pregamos com a mão esquerda no chão, caminhamos na prancha Não baixas a bacia, calcinhas para o outro lado, compensando o nosso baixo e estação Inspiras 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 Na inspiração, regressa com as duas mãos ao chão e para trás e na inspiração, Coloca os seus joelhos, o seu peito e o queixo e a escala Aspandana Amasakara Deita-na no chão e sobe o tronco para a água Pujangasana Sobe novamente a santa e senta-nos para apanhar os dedos e os pés no chão E ao expirar, dá um olho feio em cima e dolo, mantém Inspiras Inspiras 1 Inspiras Inspiras 2 Inspiras Inspiras 3 Roda os braços de dentro para fora Inspiras Inspiras 4 Inspiras Inspiras 5 Olha para as mãos, pleite a perna, caminha ou salta Com os dois pés, pleite as mãos, abre o peito Expira a cabeça, os joelhos Pleite as pernas, volta a subir os braços E regressa com as mãos ao coração Permanece Vamos dar um passo atrás com a nossa perna esquerda Subindo na inspiração, o braço esquerdo também Avança à frente, a mão desce pela vicia Toca com a tua mão na perna, no pé ou no chão Inspira, solta o teu braço e direita o olhos Para a tua mão Inspiras Inspiras 1 Inspiras 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 2 Inspiras 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 4 Inspiras 4 Inspiras Inspiras 5 Olha para o pé de baixo E não vem a inspiração só nos dois passos Regressa com a perna de trás à frente Junto em tanto da ação Para o outro lado igual Inspiramos Damos um passo atrás Subindo o braço direito Expirando Expirando Adançando em frente E posicionamos a nossa perna para o outro Conseguimos alcançar Numa inspiração subimos o braço esquerdo Andamos para a mão e mantém Inspiras Expiras 1 Inspiras Inspiras Expiras 2 Inspiras Expiras Expiras Inspiras Expiras Expiras Inspiras Expiras Expiras Olha para baixo E quando fores inspirar Solta o trono E dentro Traz a perna de trás para a frente E juntos Despeje no chão Flete a perna de novo E daqui O nosso outro Katsana Vamos fazer uma Turção Roda o trono Para o lado direito Engalga Com o dovelho esquerdo Por fora Do joelho direito Abra O peito Olha para cima Mantenha Inspiras Expiras Subo Deixa o trono bacia Não fuja Mantém o apoiamento Inspiras Expiras 2 Inspiras Inspiras Expiras 3 Inspiras Expiras Expiras 4 Inspiras Expiras Expiras Olha para baixo Deixe os braços Inspira De novo Subindo E ao expirar Implina a frente Engatando o outro Dovendo o joelho Aproveita Mãs e manhas Com as maiores As maiores inspira Expiras Expiras 2 Inspira Inspira Expiras Expiras Fazida Expiras 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 In��면 Elaine Ocho Expiras Inspira E ao expirar, regressa com as duas mãos ao coração. Relaxa. Vamos afastar as pernas. E aí em casa, tenta alinhar o teu corpo de forma que estás com os dois pés numa mesma superfície. Está bem? Braços estendidos lateralmente. Orientamos a ponta do pé direito para fora e inspiramos em cima. E ao expirar, flecha o teu joelho. Coloca a tua mão agora perto do pé e costa o braço à perna e olha para cima. Inspiras. 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 Dois. Inspiras. Abre o corpo. Cresce. Inspiras. Três. Inspiras. Inspiras. Quatro. Inspiras. Inspiras. Cinco. Inspiramos. Subimos o tronco. Estendemos a perna. Expira. Relaxa os braços. Muda a posição dos pés. Inspira. Volta. Sem elevar os dois braços. E ao expirar, flecha a perna esquerda. Coloca o pé de frente. Sobe o braço esquerdo. Coelhemos. Temos os pôrmãs andando para cima. Inspiras. 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 Dois. Abre. Cresce. Inspiras. 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 Tens. Inspiras. Inspiras. Quatro. Inspiras. Inspiras. Cinco. Inspiramos. Voltamos a subir o tronco. Esquema dentro da perna. Inspiramos. Relaxamos os braços. Mudamos outra vez a posição dos pés. Inspiramos. levar os braços de novo. Paralemos. Ao expirar, flechimos ao freio do lado. Aliás, colocamos o braço então aqui. Variação agora número dois. Com o enlaçamento. A mão direita agarra o pulo esquerdo atrás. Arropeito. Se viste que esta variação é muito forte para ti, faz de novo a variação anterior. Inspiras. Inspiras. Dois. Inspiras. Expiras. Três. Se pulejos, estenda agora a mão perna. Se ficar muito forte, por favor, fospeleia o teu corpo. Inspiras. Expiras. Inspiras. Expiras. Dois. Inspiras. Expiras. Três. Voleindo novamente a perna, voltamos todos à posição um. E quando formos irmos, expirar. Reçamos. Costas regras. Relaxa os braços. Ao outro lado. Colocamos então o nosso pé esquerdo para fora. Enchemos os pulmões e os lados dos braços. Ao expirar, direto à frente. Colocamos a mão em frente ao pé. Primeiro sobe. Já o braço direito. Enlaçamos então, para quem puder, agora agarramos com a mão esquerda ou o cuiro direito. Esquira esse braço. Olha o braço. Expiras. Dois. Inspiras. Expiras. Expiras. Três. Senta pelo pé direito, se ele está conectado com o chão. Inspiras. Expiras. Quatro. Inspiras. Expiras. Cinco. Perdão. Por cá fizemos só três. Não faz mal. Fazemos agora os três que faltam com a perna esquerda. Expiras. Expiras. Um. Inspiras. Expiras. Dois. Inspiras. Expiras. Três. Agora cinco. Relentindo. Regressando o mão ao chão. Solta o braço. E não é expiração. Revença ao centro. Bola. Pés paralelos. Deixamos então as nossas pernas agora acostadas numa posição confortável. Inspira. Coloca as mãos na zona da bacia. Agra o peito. Olhe. Crente ou em cima. Enquanto forzei. Expirar. Fleta à frente. Traz as mãos em meio com os pés. Inspira. Agra o peito. E ao expirar, dirige a cabeça também para o chão. Vou dar aqui duas opções. Uma vai ser apenas ficar aqui, tentando chegar com a cabeça abaixo. Para quem tem capacidade, deixe o braço agora estendido para trás. Apoia-se na cabeça. E daqui com as forças de uma ligueira, desce-la. Quem conseguir, junta. Se ficar muito forte nesta posição, talvez ainda não seja para ti. Já sabes. Há sempre a postura onde tu consegues fazer a prática. E ouve para todos. Relaxa. Acerta. Inspira. Volta-se a abrir o peito. Relativa-se um pouquinho as pernas. E vamos agora unilas. Tenta colocar os pés na parte de trás do teu peito. E as mãos à frente. Mesmo a variação que fizemos já foi do meu crescimento. E agora, quando for assim, inspirar. Pesa o corpo nas mãos. Braços bem estendidos. E leves a tua perna direita lateralmente. Ativa a tua peito. Inspiras. 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 Dois. Soluções aqui. Dutar a perna de baixo ou apoiar as mãos num bloco. Inspiras. Inspiras. Três. Flexa de novo. Regressamos a nossa perna junto da outra. Passamos o peso de novo para as tuas mãos. E ao inspirar, erguemos a perna contrária. Inspiras. 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 Dois. Inspiras. 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 Três. Inspira lá em cima. Inspiras. Juntas as tuas pés. Flexa as tuas pernas. Cabeça os joelhos. E vamos desenrolar as costas. Vétro a aberto. Vá ter que chegar novamente à posição de pé. Bom trabalho. Vamos tentar finalmente. E aqui, confortávelmente, estemos as duas pernas. Aproveita para encontrar de novo o alinhamento do corpo. Pernas compridas. Braços. Ao lado. E aqui, a nossa preparação para a paz de uma ultimação. Expira-nos. E ao expirar, vamos segurar com as nossas mãos aqui no início da dobrinha da coxa, avançando. O peito à frente. Abdomen na direção das pernas. Se precisares, tome um pouquinho os joelhos. Não há problema. E depois dirige as tuas mãos para a frente. Primeiro aproximas a zona abdominal das coxas. E depois, aqui, se puderes, estendes mais as pernas. A cabeça, entretanto, relaxa. E o teu corpo avança. Inspiras. Expiras. Um. Inspiras. Expiras. Dois. Inspiras. Expiras. Três. Inspiras. Expiras. Quatro. Mais uma. Inspiras. Expiras. Cinco. Na inspiração, desenrolas o corpo só do espérito para aberto. E de novo. Abra o peito. Trazemos, então, a nossa perna direita flertida. Deixamos a joelha tomar para fora. Expirando. Orientamos o corpo para a frente da perna esquerda. E na nossa expiração, descermos. Quem puder aqui, já não se espassa-me, agarra com a mão esquerda o punho da mão direita. Descansa as costas em frente, descende e alongando a coluna. Inspiras, expiras. Inspiras um. Inspiras, expiras dois. Inspiras, expiras três. Inspiras, expiras quatro. Inspiras, expiras cinco. Inspirando, subimos o tronco E subimos também a nossa perna Traz o tempo um pouquinho para fora Coloca então a tua mão direta lá atrás E torce-se Inspirando, entrando na posição Podes ficar apenas aqui Abraçar a perna Para quem conseguir Faz o enlaçamento juntando as mãos atrás das costas Perna esquerda ativa Abre o peito Olha para trás Inspiras, expiras 2 Inspiras, expiras 3 Inspiras, expiras 4 Inspiras, expiras 5 Inspirando, começamos ao centro Estendemos a nossa perna Inspirando Ao inspirar, flequemos agora a nossa perna esquerda E na expiração, deixamos o joelho apontar para fora Inspira, orientando o teu corpo de frente para a perna direita E ao inspirar, traz em frente Mesmo a série que fizemos para o outro lado Inspira, aproveite o leite Inspira, expira-se 1 Inspira, expira-se 1 Inspira, expira-se 2 Inspira, expira-se 3 Inspira, expira-se 4 Inspira, expira-se 5 Inspirando, subindo o tronco e subindo a perna Deixamos o pé afastar um pouco para fora E ao inspirar, mão esquerda no chão e o braço direito faça por fora da perna Pode ficar só aqui Quem conseguiu há pouco, experimenta a ver se esse lado é mais fácil Ou nas duas mãos entrar Inspiras, expiras 1 Inspiras, expiras 2 Inspiras, expiras 3 Inspiras, expiras 4 Mais uma, expira Inspiras, expiras 5 Inspirando, trazendo-nos ao centro e ao expirar, estenda as duas pernas Para na próxima inspiração, dobrar-se as duas, joelhos ao meio E na expiração, deixar-se os joelhos tombarem para fora Inspira, coluna reta Rouba as solas dos pés para cima, como se estivesses a abrir um livro E ao expirar, flenta à frente Se para ti já é demais estar na posição, com os pés nesta posição Talvez não seja bom inclinar-se Então, desce apenas ligeiramente Se tens preparação para isso e flexibilidade Ejeita-se com a cabeça, vá na direção do chão Inspiras, expiras 3 Inspiras, expiras 4 Inspiras, expiras 5 Inspiramos, regressamos E desta posição, apenas afastamos os nossos pés Os pés vão estar aqui, ativos, apoiados na lateral externa Calca em ar forte Segura com cada mão no seu perdozeiro e abra o peito Bom, vamos colocar o braço esquerdo por baixo da perna esquerda E inspirando, subimos o braço direito Abre o peito, olha para cima Inspiras, expiras 1 Inspiras, expiras 2 Inspiras, expiras 3 Regressa ao centro até a posição anterior E depois, regressas com cada mão ao seu peito Estabilizando e alimenta o corpo Para o outro lado Inspiramos, passando o braço por baixo Subindo, não mais cima Expiramos, 1 Aqui depois, expira 4 Peço desculpa Inspiramos, vamos agarrar agora com a nossa mão no cunho Pousar a mão esquerda no chão Abrir o peito, olhar para cima Inspiras, expiras 1 Inspiras, expiras 2 Inspiras, expiras 3 Regressando à posição anterior e inspirando E ao inspirar, cada mão de novo no seu peito Juntamos agora os calcanhares, levantando os pés do chão Segura por baixo dos pronuncelos Mão sem melhor andar Abre o peito E fica em equilíbrio Só os pés glúteos Ora para cima Inspira Expira 1 Inspira Expira 2 Inspira Expira Expira 3 Vamos agarrar agora com cada dedo indicador em meio O vidro grande do pé E muito devagar, estender as pernas Esta sequência é o desabruxar da flor de lotes Abre o peito Estire Peito Em cima Inspira Expira Inspira Expira Expira 2 Inspira 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 Calvamente trago Dois peitos ao chão Isso E acompanhe as tuas pernas Que elas se juntem Abraçam os dois Saboreia esse momento Vamos agora passar Para extensões de pleno Vamos cruzar o pé de frente com o outro Colocar as mãos à frente E daqui, na posição de gatas Colocar já as nossas mãos em linha Com os funos Vacia em linha Com os pés Rola os braços de dentro para fora E vamos fazer daqui a preparação Para treinar Flações de braços Antes de deitar Inspiramos em cima Ao expirar Tórax Neste Inspiras Empurras o chão Estendendo Até que é fácil Agora Coloca todo o peso Em cima das mãos Vacia Vai estar em linha Com a cabeça Inspira Para em cima Expira Com quase que te deitas No chão E ao inspirar Voltas a estender Se sentiste que foi difícil Fazeste com a variação anterior Isso é próximo É um pouquinho mais desafiante Estendemos os dois pés As duas pernas Inspiramos Pé em cima Inspiramos Quase Descendo E correrá Vais a erguer A cabeça E as pernas Chala Abaça Abre o peito Cresce Inspiras Expiras 1 Inspiras Expiras 2 Inspiras Expiras 3 Inspiramos em cima E ao expirar Descemos Se quiseres Apoio A das passas No chão Relaxa Preparamos agora Dha Na braça Retorna Com o queijo Ao chão Numa inspiração Fleca Apenas Cada mão Vai agarrar O seu tornozelo Roda primeiro Os ombros Para trás E depois Na inspiração Sobe Simultaneamente As pernas E o troco Vamos fazer Uma linha De forma a alinhar Passa De abundância Os loiros Como os ombros Cabeça Alta Aproxima As tuas pernas Inspiras Expiras 2 Inspiras Inspiras Expiras 3 Regressa O chão Vem para Devagar Descansa A outra Passe No chão Vamos fazer Apenas Mais uma Desta vez Vamos agarrar Por dentro Dos tornozelos Coleta as pernas Agarrar então Por dentro Ativa os pés Junto As pernas Lá atrás E ao inspirar Simultaneamente Agra o coito E o joelho Forçado Expira um Inspiras Expiras 2 Inspiras Expiras 3 Desce Descansa Descansa Estenda As pernas Descansa Trazemos Agora O braço Direito Bem cima E aproveitamos Aqui para Girar De costas No chão Tente alinhar O melhor possível O teu corpo Fletimos As pernas Deixamos Os pés Para lejos As mãos Apontam Para os Calcanhares E aqui fazemos Arda O levantado Para cima Força As pernas Na inspiração É Descansa Lá para cima Aproxima O peito Do peixe Se puderes Junta Uma mão A outra E arruma Melhor Os teus ombros Para baixo De ti Força Com os calcanhares Imagina Que seguras Uma bola De baixo Que é dentro Dos joelhos Inspiras Expira Sobre Junta As mãos Junta As palmas Das mãos Inspiras 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 Descans Descans Devantamos Vértebra A vértebra Descans Não abraços As pernas Vais voltar A repetir Esta posição Ou Passar Direito Para a avaliação Completa A ponta Com as mãos Debaixo Da linha Dos nossos ombros Inspiramos Subindo a bacia Levantando Depois o peito Torno A cabeça No chão Corrige Os dois com os meus E depois Estende Para Estende Braços Inspiras Expiras Um Inspiras Expiras Três Fleta Braços Estende Pescoço Costas Nadas No chão Relaxa Voltas A repetir A variação Anterior Ou Fazes Mais uma vez Esta curva Da braça Ou talvez Alguma outra Variação De braços Ou de pernas Mãos Debaixo A linha Dos ombros Inspiramos Subindo a bacia Apoiando Toda a cabeça No chão E estendendo Braços Talvez Queiras Então Retirar Por exemplo Uma Pedra Do chão E depois Baixando O S E Retiras O outro Do chão Agora O que disse É Não Vamos Tirar As duas Pernas Do chão Trazemos O queixo Ao peito Deitando E Finalmente Agora sim Joelhos Oito Abraça Pernas Relaxa Descansa Saboreia O teu corpo Saboreia A tua prática Até este momento Estamos na reta final Vou te convidar Vou te convidar agora A escolher Uma inversão A teu rosto De acordo Com a capacidade Do teu corpo Inversões Podem ser Apenas Deitar E colocar As pernas Apoiadas Numa parede Do teu sofá Ou ficar Numa variação De impressão Sobre os ombros Sobre a cabeça Sobre os antebraços Sobre as mãos Aquela com a qual Te identificaste mais E aquela que esteja De acordo Com as capacidades E o espaço Que tens em tua casa Está bem? Vou te dar então Um minutinho Para essa prática E eu vou também fazer Até já E então aí Coordenar novamente A respiração Sendo Manteve Esse ciclo De respiração O Jai Grieving Durante todos Os momentos Quem vai fazer Comigo Sobre a cabeça Relembro Que os cotovelos Devem estar Acostados Ao arredor dos ombros Mãos Entrelaçadas Em frente O lugar Toca Ou no ovo Topo da cabeça No chão Desde os pés No chão Estendemos Caminhamos Com as pernas Na tensão Dos braços E adivinhando Mais as costas Um pé Sai O chão Retém o joelho Próximo À zona Do corpo E depois Se pudés Retira o outro A partir de agora Só os joelhos Alinhando as costas Os joelhos Então em linha Pelo topo Podes fazer Extensão Das tuas pernas Se não Tens confiança Guarda Esta experiência Para quando Estiveres Numa aula Presencial Com o teu Professor Para ele Te ajudar Para regressar Da mesma forma Flanquemos Pernas Trazemos Os joelhos Ao peito E regressamos Ao chão Posa os pés Senta E descansa Na profissão Da criança Recomendação Também Para quem Fez Inversões Sobre os hombros Passar Pelos Halasana Os pés Vão ao chão Descer Devagarinho O vértebra A vértebra E finalizar Com Matsyasana Inspirando Subindo Agora E entregas E entregas-te Totalmente Em esse momento Em esse momento De paragem Sente Gratidão Sente Amor Sente Plenitude Satisfação Dedica Os resultados Da tua prática A alguém Que tu sintas Que está a necessitar De força De coragem De saúde Respira Fome E quando Respiras Agradeces Tudo aquilo Que tens Tudo aquilo Que não tens Prepare Então O regresso Movimentando Os dedos Das mãos Movimentando Os pés Movimentando O teu corpo Como eu quiser Espreguiça Boceja Sorri Vais abraçada No pé Vais abraçada O outro Joelhos Ao peito E a partir Deixas-te Tomar Para o lado Direito Apoias-te Depois Na mão Que ficou Por cima Do chão E senta-te Senta-te Na posição Mais agradável Mais agradável Que conseguires Encontrar Coluna reta Os olhos Fechados E um sorriso Nos lábios Oferece Esse sorriso À pessoa Mais importante Da tua vida Oferece Esse sorriso A ti Juntas Juntas as tuas mãos E de frente A emoção Enche Vai nos pulmões O O Namaste. Obrigada a todos que estiveram presentes na prática, a todos os que vão fazer a prática mais tarde. Agradeço o convite do Nuno, da Rita, do Wanderlust. Bem-vindos a estas House Parties e aguardem as próximas edições. Fiquem bem. Obrigada. Tantos obrigadas, que bom, que feliz. Se alguém quiser deixar algum comentário, esteja à vontade. Obrigada. Obrigada. Obrigado.